Segue o canal negro com batom, isso aqui é a feira de gado tabira aqui no sertão de Pernambuco, muito gado bom chegando E a gente está por aqui, turma, o resto é pra vocês, olha aí, só gado bom de qualidade meus amigos Isso aqui é uma das maiores feiras de gado aqui no sertão de Pernambuco, olha aí turma Olha aí turma, isso aqui é a feira de gado tabira Vocês aí que seguem o canal negro com batom, hoje vão poder conhecer a grande feira de gado aqui no sertão de Pernambuco Olha aí meus amigos, é meus amigos, isso aqui é a feira de gado tabira Convido a todos vocês aí que não é inscrito, se inscrevam, comentem, compartilhem meus amigos Vamos dar um giro aqui e mostrar pra vocês as novidades Olha aqui turma boa, olha aqui o gado chegando aqui na véspera de feira E a gente está por aqui meus amigos, restando pra vocês as novidades que tem aqui na feira de gado tabira Feira essa que acontece todas as quartas-feiras aqui no sertão de Pernambuco E ali está chegando umas vacas boas, umas vacas boas e a gente também assistindo É meus amigos, olha aí turma boa, vocês que estão chegando aí Senta o dedo do like aí, compartilha meus amigos Compartilha pra mais pessoas, poder conhecer nosso trabalho Amanhã se for da vontade de Deus, vou estar por aqui trazendo a pesquisa de preço Olha aqui turma boa que segue o canal negro com batom, olha aí As vacas leiteiras aqui ó, as vacas leiteiras aqui do nosso amigo Isabela E a gente está por aqui turma boa, mostrando pra vocês As vacas leiteiras, olha aqui turma boa Isso aqui diretamente aqui da feira de gado tabira Hoje é só desembarco Mas a gente está por aqui mostrando pra vocês O gado que vai estar surgindo pra você amanhã aqui na feira de gado tabira Olha aí turma boa Vamos dar um giro aqui e mostrar pra vocês, mostrando pra vocês as novidades Isso aqui turma boa é o gado que está disponível Olha aí turma boa aquele comentário aí baseado no conteúdo Pra que o YouTube possa entender que o nosso trabalho é relevante pra outras pessoas Olha aí meus amigos, essas vacas magueronas aqui também boas de qualidade Isso aqui diretamente aqui do desembarco turma boa, olha aí Olha aí meus amigos, só coisa boa de qualidade Isso aqui na feira de gado tabira, aqui no sertão de Pernambuco Olha aí turma boa Olha aí meus amigos, muito gado bom chegando E a gente resta pra vocês turma boa, olha aí Olha aí turma boa Fiz errado de origem Saquei diretamente aqui do desembarco do gado na feira de tabira Olha aí turma boa É turma boa, convido a todos vocês que conhecem o canal Entre o Cinto e a Cidade de Cois do Santo, vai lá se inscreve Também tem um canal novo oficial também, a única mulher aqui na feira de gado tabira Trazendo conteúdo de qualidade É turma boa que segue o canal negro do Patonho Olha aqui turma boa Saquei o gado chegando aqui na Vespa de Feira Turma boa e a gente por aqui, olha Mostrando pra vocês as novidades que está chegando aqui na Vespa de Feira Olha aqui turma boa Vocês aí que estão chegando aí, curta, comenta e compartilha Olha aí meus amigos Saquei o gado está chegando aqui na Vespa de Feira Essas vacas de Zé Bela aqui a partir de 4.500 Quanto aqui você tem vaca, olha aí A partir de 4.500 Quanto aqui turma boa Aí turma boa, aqui o gado chegando aqui na Vespa de Feira Olha aí Chegando e a gente está registrando pra todos vocês meus amigos Olha aí turma boa Com as vacas chegando aqui na Vespa de Feira E a gente está por aqui turma boa Mostrando as novidades que tem aqui na feira de gado tabira aqui no sertão de Pernambuco Só o gado bom chegando E a gente registrando É turma boa, isso aqui é a feira de gado tabira Aqui no sertão de Pernambuco E aqui turma boa, está chegando aqui olha Muito gado chegando meus amigos aqui na Vespa de Feira E a gente está por aqui turma boa Regitando pra vocês Mostrando o que tem de bom e o que é de melhor aqui na feira de gado tabira Olha aí meus amigos É turma boa, você pensou que o gado bom vai pra cá Vai pra cá que a feira amanhã vai estar recheada Recheada